Bom dia pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês Código Amigo está ativo aqui no csv.net Pra quem quiser depositar e ganhar um bônus de 35% Você deposita quantas vezes quiser, ilimitado e ganhar um bônus de 35% E todas as vezes, e não é só isso Preenchendo esse formulário aqui, você ganha um brinde de 6, 7, 8 ou até a 50 reais Dependendo do valor que você depositar Quantas vezes você quiser, brindes ilimitados, beleza? Toda semana muda os brindes e muda as skins E você preenche aqui e recebe Lembrando que as entregas são feitas em 7, 8 dias Por causa do 3 de bandas da Steam, beleza? Aqui todo dia estamos comprando skins e entregando skins aqui, cara Então, e lembrando que todas as entregas são feitas em live ou em vídeo comprovados, beleza? E qualquer erro pode entrar em contato comigo pra estar resolvendo E quer mais bônus, quer mais além de 35% de bônus e ainda um brindezão bem top? Coloca csv.net no nick aqui, ó Que junto com um código amigo, você ganha até 50% de bônus Sim, de começo você já ganha 45% E depois de 5 semanas você ganha mais 5%, 15% Então é 50% de bônus mais um brinde, uma skin de graça pra você Tá esperando o que? Já venha pro csv.net e já comece profitando É nóis, gays, bora pro vídeo Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, gays, tô hoje mais um dia no csv.net Mais um dia aí no vídeo testando caixas E hoje a caixinha que eu vou estar trazendo pra testar pra vocês É uma caixinha que eu não lembro, não sei se eu já fiz aqui alguma vez E eu pelo que eu me lembro e não, que ela não tinha no dia É a caixinha da Militia Militia que ela tem a Modern Hunter Waste Jane E algumas outras skinzinhas aqui bem velhas Tomara que tenha ela hoje E bora lá A série que eu tenho caixas sobre se baseia o que? Eu vou pegar uma lua x, que hoje é 150 dólares E vou abrir todo esse valor dessa caixa Pra ver se a gente vai sair no profit ou no prejuízo no final Pra ver se ela compensa Também a gente vai verificar se as skins que tem nela paga a caixa E tipo, estilo, só vai ficar tendo muitos skins velhos, skins azul e tal Se tem as skins velho vermelho, beleza? Ó, primeiro, a skin mais podre da caixa pagou ela Foi bem legal isso Essa Bison, eu sei que não paga, deve ser um centavo Mas tem muitos skins que pagam ela Vamos ver, né? Vem essas duas aí Tá, foi 3.000 agora 3 Pagou, pagou Tá, perdemos um pouquinho Vamos abrir aqui, mano Essa Splash Game, eu queria que seja 20 dólares ou mais essa SSG aí Mano, eu vou dar uma pausa porque tá dando um lag aqui Eu não sei o que é isso Vamos ver quantas vezes dei Vou dar uma pausa pra reiniciar o navegador Pessoal, eu dei uma reiniciar o navegador que tava dando um lag aqui Eu não sei porquê, mano E vamos continuar abrindo aqui agora Vamos ver o que dá pra gente Tá, 3 Meio que tá estornado Bom pra caramba Profit Profit 5.26 4.20 Veio uma Splash Game 4 dólares Mano, ela veio num preço bem ruim Pra mim que essa skin Ela ia ser um preço bem melhor Por ser a única skin rosa Muito skin diferente da caixa Ela pode vir até 1.160 bola Isso é sério? Isso é sério? Eu vou pegar uma água aqui, gás Que meu Deus do céu O peixe comenta 1.400 reais Ela pode... Não, isso daqui não vale Não, não vale isso daqui Ela foi vendida a última por 1.200 Ela vale 1.400 reais Tá bom Tá bom, cara Mas... SG de 1.400 reais Dá 300 dólares 400 dólares Não, 300 dólares Se ganhar uma dessa daí A gente tá feito, cara Pelo menos pegamos uma skin rosa Mas o que eu tô mais interessado É essa M4 Quanto será que essa M4 pode vir? Modern Hunter Modern Hunter Ela pode vir pra gente Até 223 dólares Normalmente ela pode vir no mínimo 12 Beleza E ela... 953 é o que ela vale Ah, 1.305 A última vendida Tá bom Tá bom Foi um preço bom Só que a M4 bem fininha Pra falar a verdade, né, cara Olha isso Bem fininha essa caixa Mas a caixa tá dando profit pra gente Então é um bom menino aí Quase pagou de novo 4,19 Mais uma Splash Jam Mano, já pessoas A gente pega uma Splash Jam De uns 400 reais Seria ótimo Seria bom demais Pegamos já duas Splash Eu quero muito uma Modern Hunter E eu quero essa Blaze Orange Que eu acho que ela é cara também Prejuízo Mais uma Splash Será que tem uma Splash tão cara assim? Vamos ver Não, acho que não Não tem nenhuma Splash de nova de fábrica aqui, velho Às vezes ele não parece Mas também não sei Vamos ver, né Esse skin deve ser super raro, velho Mas muito pouca no mundo, cara Vamos ver Mk10 tornado Tá, essa 2zinha é ruim Mk10 paga Só que deu ruim Tá, deu ruim de novo 3,20 4,19 2 Mk10 Não deu ruim Deu ruim pra caramba agora Eu acho que não tiver sendo prejuízo nessa caixinha Pra falar a verdade pra vocês, hein, cara Caixinha é bem ruimzinha, cara Mas como A ideia é trazer todas as caixas do site Pra ser testada Tem muita caixa que a gente não trouxe ainda Essa daqui vai ter que ser testada Profit 3 Mk10 foi Profit 4,19 1 centavo 1 centavo Se vende 2 Mk10 é 1 centavo Que é a goza das coisas 3 centavos cada uma ali 3 XM10 E uma Mk10 prejuízo 3,2 Vou usar Splash 5,69 A Splash já tinha que valer mais, cara Podia vir sem M4 Pra gente de 200 dólares, hein, cara 3 tons Redland 2 2 A gente vai perder 50 dólares aqui pelas minhas contas E mais Tá no prejuízo grande, velho 8,49 O quê? Essa 12 vêm quantos? Ah, vêm a outra 12 Modern Hunter 7 dólares Beleza Caixinha da Militia Militia Mais 4 Mais 4 4,19 Não é 4,20 É 4,19 Pessoal tá vendo muita caixa aqui 4,28 Tornado Tornado 2,93 3,2 Vamos ver 5,36 5,36 5,36 Beleza Mais 4 Modern Hunter Modern Hunter 5,39 5,39 Profit Só ela pagou a caixa 5,61 Beleza 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 Mano, não tem muito nem o que esperar nessa caixa Só a M4 pode vir mais cara Só que Sinceramente É uma caixinha bem ruim Sinceramente A não ser que você esteja atrás aí da Da Flash Jam Pra ter Não tem muito sentido Cara Ela é O de teste de 4 dólares Não tem muito sentido A mesma caixa Ó Mas você abrir uma dela e ganhar Você tá no Profit Mano, eu gasto uns 150 dólares E tamo com 142 Perder muito dólar Nem foi tanto aí Porque tem uns 35% Do bônus de código amigo aí Você ganha mais 15% De bônus aí Do link 50% Então se você depositar 100 dólares Você ganha 150 Eu estaria no Profit 42 dólares Nessa caixinha Foi legal até né Mano, é basicamente isso Não tem muito o que falar Dessa caixinha Foi testando a caixa Milícia aqui no site A ideia é ser um De duas caixas E ela como é Uma caixa no site A gente tem que testar ela E é isso Comenta alguma caixa Que você quer que eu teste Que eu não testei ainda Que você não viu testando Eu faço de novo Beleza Então é isso Quem gostou Deixa o like Se inscreva E utilize o código amigo Pra ganhar um brindezão Mais um bônus Que é nóis E valeu